Dezenas de representantes dos estudantes do IFMA estiveram reunidos com gestores nesta segunda-feira em São Luís. O evento foi organizado pela Diretoria de Assuntos Estudantis com o objetivo de fortalecer o movimento estudantil. Estamos aqui para realizar o primeiro encontro dos líderes estudantis do IFMA junto com os gestores. O nosso público-alvo são estudantes do IFMA, tanto estudantes secundaristas dos 29 campos, quanto representantes dos centros acadêmicos. Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar demandas e dialogar diretamente com o reitor, pró-reitores e alguns diretores gerais que se fizeram presentes. Todas as lideranças, na presença dos diretores gerais que foram convidados aqui, para que a gente possa estabelecer um grande diálogo com essas lideranças e, a partir daí, institucionalizar essa política que vai facilitar não somente o diálogo da reitoria com os estudantes e os diretores também dos campos, mas, sobretudo, intensificar as discussões internas sobre a proposta do movimento estudantil no IFMA. É um evento muito importante porque a gente não só reúne os estudantes de todos os estudos federais, do interior do estado, mas como a gente pode, assim, fazer a formação política desses mesmos estudantes para que possam direcionar e, sobretudo, fortalecer o movimento estudantil dentro dos seus campos. É a minha primeira vez nesse evento e, juntamente com o Grêmio Estudantil do nosso campo, para participar disso aqui é muito importante porque tu já vai levar as demandas dos nossos alunos. Um dos encaminhamentos foi a proposta de realizar uma nova reunião em breve, dessa vez em formato online. A pauta vai ser uma minuta de resolução sobre as eleições dos grêmios, centros acadêmicos e representantes de turma. Os próprios estudantes estão sendo convidados hoje a participar da elaboração dessa minuta, que vai tratar sobre a organização do movimento estudantil dentro do IFMA, a estrutura de grêmios, centros acadêmicos, líderes de turma, colégio de líderes, dentro de cada campus. Obrigado. 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 Obrigado.